Davi! Davi, Davi! Ah, não, ah, não, ah, não, Lopers. O que você quer, cara? Eu estou trabalhando. Davi! Davi! Ô, Lopers, eu estou aqui, cara. Ô, seu mamãe, você não está me vendo, não? Eu estou brincando, cara, eu tive. Cara, você não sabe o que aconteceu. Ah, lá vem. Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu não posso ficar um segundo em paz que você já vem com essa. Você sabe que a gente está jogando aqui, né? Com o mod do Bambam, né? Do Jumbo Josh, Alpila. Ah, eu sei. Os villagers me falaram que viram eles por aqui. Mas falaram que eles são mó gente boa. Gente boa? Eu acabei de vir da vila ali e o Golem falou que eles destruíram três casas essa madrugada. Três casas? Então, mas, em si, isso aí não importa. Porque o que importa é que eles vão vir destruir a nossa casa agora. O quê? Lopers, 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 volta aqui. Ah, então, mas vamos construir nossa casa, né? Era isso que nós íamos fazer hoje, né? Construir, aumentar ela. Lopers, a nossa casa já está pronta. A gente ficou cinco meses construindo essa casa aqui, decorando ela. E você fala que eles vão destruir a nossa casa agora. Ah, não falei nada disso, não, cara. Volta pra cá. O que você está correndo, Lopers? Não, não, não. Nada disso, cara. Eu não acredito que você fez isso. Lopers, fala a verdade. O que você fez com a turma do Bambam? Nada, não. Eu só falo... É só os villagers falaram ali que eles destruíram as casas ali. Mas nada demais, cara. Nada demais. Lopers, eu tenho certeza que você fez alguma coisa. Porque você não se aguenta. Você quer provocar todo mundo. É, então, digamos que eu encontrei o Pilar e o Jumbo Josh estava junto. Sabe o Jumbo Josh, aquele bichão grande verde? Eu sei o maior e o mais forte de todos. Ah, então, aí eu vi o lugar que eles estavam. Eu vi... Você roubou o diamante deles? Não, eu não sou maluco também de roubar o diamante. Mas eu vi, eu dei vontade de pegar aquele diamante. Porque eu não sei como é que eles estão conseguindo minerar aqui. Eu queria pegar esse diamante sobre mim. Mas eles tinham muitos? Ah, pelo que eu ouvi uns dois... Ah, não, não, não. Isso não importa, não importa. O que você fez, Lopers? Fala, fala, fala. É... Aí eu falei, ô, Jumbo Josh, esse diamante aí. Aí, de repente, o Bambam chegou e falou, que diamante o quê? Vai embora. Aí eu cheguei e falei, ah, tá bom então, tô indo embora. Mas eu falei, ah, Jumbo Josh, só mais uma coisa, viu? Ah, lá vem. O que você falou pra ele, Lopers? Eu não acredito. Aí, não, aí eu falei, agora eu vou, eu vou... Eu fiquei bravo. Eu falei, a sua mãe também é verde. E aí ele ficou bravo, veio atrás de mim, ó. Eu até perdi uns corações, corri muito, que eu tô até com fome. E aí eu só vi o Bambam falando, vamos destruir a casa deles. O Lopers, 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 você falou que a mãe do Bambam é verde. Não, a mãe do Jumbo Josh, cara. Eu falei, ó, se ele é verde, a família dele deve ser verde também, cara. Ah, isso é verdade. Mas, Lopers, e se ele for adotado, por isso que tem a creche? Ah, agora eu não sei. Nossa, eu acho que ele ficou. Ah, eu pensei, pensei que a família dele fosse verde também. Mas ele deve ter ficado muito bravo. Imagina se tem alguma coisa, porque aquela creche lá é meio diferente mesmo. Vamos falar a verdade. Vem cá, vem cá. Vamos usar o plano proteção. Plano proteção. Mas, Lopers, a gente acabou de arrumar a casa. Não sei se a gente tem que usar esses itens aqui. Vai ficar toda feia. Eu nem queria fazer essa casa, cara. Eu só queria fazer ela para poder proteger a nossa casa. Ah, mas tá bom. A gente não tem saída, né? Porque cinco meses construí-los aqui. Se eles vieram e derrubar, a gente tem que fazer alguma coisa. Na verdade, temos saída, sim. Só pela frente aqui. Porque o que mais deu trabalho disso aqui foi construir essas montanhas aqui em volta para parecer que a nossa casa é protegida. E realmente ela ficou. Ela ficou super protegida. Mas... Aí tá bom. É que ela ficou tão legal. Vai ficar cheia de coisa na frente. Mas tudo bem. É melhor ter ela cheia de coisa do que não ter nada. Davi, o que você acha da gente fazer um muro usando nossos blocos de ferro e depois começar as proteções? Loper, você tem que ver certinho. Porque o tamanho do Jumbo Josh me disseram que ele dá o tamanho de quatro, cinco blocos. Ah, olha aqui, cara. Quatro blocos. E o quinto bloco, olha o que vai ser. Espinhos! Ah, o espinho. Quero ver ele passar aqui. Você colocou o espinho lá em cima. Mas, na verdade, tem que colocar ele aqui no chão também. Fazer uma reta. Hum, boa ideia. Mas por que a gente não faz, então, uma camada de espinhos, ó? Eles vão ter que fazer parkour. Eu acho que eles não devem ser muito bons, né? Ou será que eles são treinados? Olha aqui, cara. Isso vai ficar muito seguro. Muito seguro, eu espero. Será que eles não vão destruir esse bloco de ferro, não? Não vai, cara. Bloco de ferro é muito seguro. Eu tenho certeza que eles não conseguem destruir isso. Ah, então tá bom. Mas a gente tem que pensar em alguma coisa para colocar depois desse espinho. Ah, depois do espinho? Não adianta nós fazer isso. Ai, que não estiver dos lados aqui seguro. Então é bom a gente proteger dos lados também. E essa grade que você colocar agora, você já testou ela? Ela é de espinho e parece uma teia de aranha. Ela te gruda. Exato. Eu comprei do Village lá na vila. Ele falou que ela é muito boa para pegar bobo. É que eu falei que eu queria usar com você. Ele falou que ia ser muito boa. Ah, coitado. Ó, ó. Sabe o que eu vou fazer agora, cara? Vai ser muito melhor que esses espinhos aí. Você sabe o que é isso aqui? Ah, eu não acredito que você vai usar o nosso laser. Ha, ha. Laser é muito bom. Cerca laser. Todo mundo tem medo de cerca laser. Você teria coragem de entrar numa cerca laser? Verdade, Lopers. Eu acho que esse laser aqui vai causar bastante medo neles. Afinal, quem que não tem medo de laser, né? É, laser é complicado. Vou te falar. Ai, 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 ai. Essa cerca também é difícil, hein? Ela é difícil demais. É uma teia que dá dano. Mas como é que funciona esse laser aqui? Eu nunca usei ele. Esse laser é assim. Você tem que clicar nele e tem que configurar um com o outro. Eu cliquei nesse. Aí agora nesse. Então daí tem que fazer com todos. Porque você pode ligar ou em linha reta ou fazer um X também. Do jeito que você quiser. Mas eu acho que em linha reta fica melhor. Ah, dá pra fazer até aqui assim, ó. Na diagonal, ó. É, você pode colocar quantos quiser. Mas eu acho que como eles são grandes, acho que não vai ter problema ser grande assim. He, he, he. Eu só vou fazer a do meio um pouco mais protegida. Ah, ficou legal assim também. Fica impossível de passar. Deixa eu já colocar essas barras aqui. Eu vou chamar de barras de aranha pra ficar mais legal essa daqui. Barra de aranha. Eu gostei. Espinhos de aranha. Essa aí é a aranha venenosa porque é muito forte. É forte demais. Pode deixar que eu coloco elas. Não foi uma boa ideia. Eu não acredito. Eu tô com um coração indo morrer. E você chegou aqui perto e já morreu? Ah, então eu tenho um desafio pra você. Ah, qual que é o desafio? Quero ver você passar daqui em casa sem tomar nenhum dano nos espinhos. Vixe. Ainda bem que esse laser não dá dano na gente. Só nos monstros. Mas aqui no espinho vai ser complicado. Não, 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 não. Ah. Eu tô com o coração sem... Então tá bom, tá bom. A gente já comprovou que eles são muito bons, ó. Vai, vai. Não tem como. É impossível passar sem levar dano. Cheguei com metade dos corações. Mas, Loppers, eu não sei se falaram pra você. Mas, geralmente, a creche do bambam ataca muito rápido. Então, eu acho que a gente tem que ter pressa pra montar tudo. Eu acho que antes do laser, pra deixar eles com mais medo ainda, a gente pode fazer um lago de água tóxica. Um lago. Exatamente. É outra coisinha que o Villard me vendeu. E ele falou que qualquer um leva muito dano com isso. Hum. É tipo uma lava, mas ao invés de ser lava. Exato. É tipo uma lava também dá dano. Só que é uma água verde. Uma água radioativa. É um esgoto, né? Parece aquele lugar ali atrás da casa. Você vive indo fazer suas necessidades. É um esgoto, mas fica tranquilo que não vai ficar com aquele cheiro ruim de quando você vai no banheiro, não. Sai fora. É um pulo gigante aqui, hein? É bom que eles vão ficar com dificuldade. É, o objetivo é eles caírem na água, né? Então, vamos ver. Dá uma olhadinha nessa água aqui. Olha a cor dela. Acho que se bem que o Jumbo Josh vai achar que é a água dele, né? Porque é verde também. É, quem é que tem medo de uma água verde? Ela não faz nada. Ai! Não faz nada o quê? Não dá pra sair. Eu falei pra você. O Villard falou que essa água, ela dá dano em todo mundo. Quer fazer mais um teste ali, ó? Dá até tontura. Já pensou? Eles vão cair aqui na água, vão sair tudo tonto e cair no espinho, cair no laser. Vai ser perfeito. Vão ficar igual você, todo tonto. Ah, pronto. Tonto é quem provocou o Jumbo Josh. Quem que tem coragem disso? Quem que faz umas coisas dessas? Onde já se viu? Não, se eu ver o Jumbo Josh, eu correria. Eu nem falaria com ele. Pois é, né? Quem tem alguma noção teria corrido, né? As pessoas que são sem noção vão tentar provocar ele. Tá louco. Até parece que não jogaram a creche do Bambam. Ai, ai. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Se eu também achei inadmissível. Você já jogou a creche do Bambam? Ah, eu já. Inclusive, vi o vídeo seu jogando, se borrando de mim. É verdade. Mas eu acho que você não deve ter chego até o final. Porque no final, o Jumbo Josh aparece todo assustador. É, e se eu te falar que eu já sei o que acontece depois dessa parte. Você tá brincando que você postou um vídeo mostrando? Eu já postei a parte 2, rapaz. Nossa, eu preciso ver. Eu quero muito saber o que aconteceu. Cara, capítulo 2. Sabe o que acontece? Não, não, não. Não conta, não conta, não conta. Eu não quero saber. Eu não quero spoiler. Tá bom, eu vou deixar você ir lá ver o vídeo. López, agora que você já fez as laterais, tem mais uma coisinha que eu vou adicionar. Pra eles não chegarem nem perto da nossa casa. Dá uma olhadinha aqui na minha mão. É, é os ventiladores. Hum, tá. Mas pra que você quer isso? Eu sei que tá calor, cara. Mas eu acho que eles não tão com calor assim, não. Não. Quer refrescar eles? Que refrescar o quê? Isso daqui é pra espantar eles. Quando eles vierem aqui perto, o ventilador vai empurrar eles pro nosso lago verde. Acho que a gente pode chamar assim. Ah, achei que era pra refrescar. Ah... Exatamente. Vai dificultar muito eles. Eu já vou até colocar aqui pra depois da gente ligar. Mas como é que você vai ligar eles? Ué, rapaz, eu vou ligar com um redstone, né? Embaixo assim? Exatamente. Pode ir colocando aí se quiser já. Eu já vou colocar redstone aqui. Coloquei aqui embaixo também. Ah, essa cerca aqui é muito ruim, é muito forte. É forte mesmo. Tem que tomar cuidado. Parece eu, parece eu a cerca. Parece você. Daí você tá xingando a cerca, né, coitada? É. Nossa, é muito difícil ver. O vento aqui tá forte já. Esse daí é o objetivo. É difícil passar, ó, se eles vêm aqui, ó. O que vai acontecer? Eu não vou pular ali, não. Vem aqui pra eu te mostrar um negocinho. Vem aqui. Ó, 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 ó. Não! Não! Uh, meu coração. Vem pra cá. Deixa eu te mostrar a colocinha que é forte. Sai! Acho que você ficou com dúvida, não ficou? Aí, ó. Você vai se ver comigo. Agora eu vou ter que limpar essa bagunça, mas valeu a pena. Porque, na verdade, foi você que mandou eles pra cá. Agora que eu tô me lembrando. Eu não vou poder te ajudar, porque, infelizmente, eu não consigo passar os ventiladores. Ah, pronto. Agora eu vou ficar com desculpa. Cara, é difícil. Olha aqui. Tem que eu passar pra você ver. Eu tô tentando. Vai. Corre, corre. Nossa! Ah, te dei um tapa, né? Assim, ó. Tenho jeito. Você caiu na cerca ainda. Nossa, tá louco. Eu não sei como que você conseguiu mexer com eles, porque você não consegue nem se virar sozinho. Imagina fazer uma piada com eles. Cara, eu já falei. Eu chamei ele de verde e aconteceu isso. Você chamou a mãe dele de verde. Isso é muito diferente. Ah, cara. Mas eles são verdes. Eu sei, mas não é assim. Você não pode chamar qualquer um. Você gostaria que eu chamasse a sua mãe de lava? Ah, se ela fosse de lava, não tem problema. Pronto. Eu já coloquei a primeira camada de espinho aqui também. E eu acho que agora a nossa casa já tá bem protegida. Pode vir, Jabo Josh. Não tenho medo de você. Não é bem assim, né, Lopers? Não vai chamar o cara. Vai deixar ele mais bravo ainda. Jabo Josh, meu amigo... Ah, lembrei de uma coisa. Ah, lá vem. Lopers do céu. O que você aprontou mais? Então, digamos que eu falei que eu tava lá e... Antes de eu falar a piada, eu falei. Meu amigo mandou eu falar isso aqui. Tá. Aí eu falei a piada. O seu amigo mandou você falar. O que você falou que eu que chamei a mãe dele de verde? É, eu falei. Aí ele falou. Aí eu falei. Ah, o amigo, ele é todo colorido. Mas eu falei. Fica tranquilo. Ele não vai vir atrás de vocês, não. Aí ele se sentiu afrontado. Então, é por isso que ele ficou bravo, entendeu? Lopers, eu não acredito que você me colocou nisso. Eu tava aqui cuidando da nossa horta e daí... Ah, eu não acredito. Eu tô arrependido de ter construído essa casa com você. Não, sai. Ah, é? Ah, então toma esse espinho. Sai daí, então, bobão. Ninguém vai vir aqui, não. Ninguém. Eu ainda não tô acreditando. Ai, Lopers, Lopers, Lopers. Oh, Pila. Oh, Pila, corre, corre, corre. Como que ela entrou aqui? Cara, ela voa. Eu não acredito que eu esqueci que ela voa. Ela não ataca a gente. Ataca ela pra você ver. Ela não te ataca, ó. Pode atacar ela. Pode confiar. Ah, o Pila? Mas por que eu vou atacar? Pode atacar ela. Não, não, só pra você ter certeza. Ela é do bem, ó. Mas será mesmo? Deixa eu ver. Aí, ó. Falei pra você. Lopers, ela tá vindo atrás de mim. Olha esse olho dela. Ai, ai, ai. Ela tá pior do que o meu jogo. Ela tá encarando. Calamou, 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 calamou. Lopers, como que você montou nela? Então, digamos que antes de eu falar com o Jumbo Josh, eu tava falando com o Pila, entendeu? Então vem aqui que eu vou prender você com ela, então. Porque vai ficar os dois fora da minha casa. Se bem que se a o Pila tá aqui, o Jumbo Josh vai achar que a gente capturou ela. Exato. Sai logo de cima dela, Lopers. Deixa ela ir embora. Tanto. Pode ir embora, Pila. Ih, ela não quer não, cara. Pila, é pra você ir embora. Vai embora. Ela é do bem. Essa não, ela tá me atacando. Pega ele, Pila. Pega ele, Pila. Isso aí. Não, 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 não. Foi o Lopers, foi o Lopers. O Lopers que te amou aqui. Toma, pega ele. Vai, pega ele. Sai, Lopers. Pega ele, Pila. Pega ele, Pila. Pega ele. Ela tá correndo atrás de você agora. Não, 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 não. Tá vendo? Eu falei pra você que ela não era legal. Ela não vai me pegar, não. Ela não vai me pegar, não. Pila, pega ele que agora... Ele foi embora. Lopers, mas a gente precisa acabar com ela, senão daqui a pouco o Jumbo Josh vai chegar. E daí vai ter mais um pra acabar com a gente. E vai te pegar. Não, não, não. Toma. Tchau. Olha, é, quero ver se ela consegue passar pelos espinhos sem me bater. Ih, eu já matei ela. Ih, ela não é tão forte, não. Se você matou ela, agora sim eles vão ter um motivo pra vir aqui. Mas, será? Mas tudo bem, eu falo que foi você que matou ela, não vai ter problema. Vou subir uma torre até o céu, tchau pra você. Não, não, não me deixa aqui, não. Não me deixa aqui, não. Cara, você é muito medroso, isso sim. Medroso? Lopers, 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 Lopes, Lopes, Lopes. Olha pra trás. Ai, ai. Ah, que isso? Corre, corre, corre. Davi. Olá, Jumbo Josh, aquele ali é o meu amigo que eu tava falando pra você. Jumbo Josh, o Lopers matou o Pila, você não vai acreditar. Pega ele, desprevendo. Vai, 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 a gente só tem essa hora. Nossa, ele é muito forte, ele é muito forte, Lopers. O Bambu é do bem. Não, 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 o Bambu é do mal, Davi. Ele já me matou. Pega ele, Jumbo Josh. Foi ele que falou de você, Jumbo Josh. Pega ele, pega ele. Vai, Davi. Davi, eu tô sem armadura. Não, não, eu vou tentar passar aqui. Atrair eles para o lago, o lago tóxico. Vai, vai, se eles caírem no lago, a gente consegue. Ah, eu acho que eles já caíram. Isso, isso, o ventilador empurrou ele, deu certo. Agora é só a gente ficar atacando aqui. Sai pra lá, Jumbo Josh. O Jumbo Josh tá aqui na nossa casa. É só não, eu cair no lago. Ele invadiu tudo. O Jumbo Josh tá no lago. Ele tá levando muito dano. Toma, toma, Jumbo Josh. Vai. Eu acho que agora é só a gente esperar. Então parece que ele saiu do lago. E agora, e agora, agora que ele veio atrás da gente mesmo. Não, não, não. Corre, corre, corre. Ai, o espinho. Me ajuda, Lopers. Faz alguma coisa. Cara, você não faz nada, hein. Eu tô com um coração só. Toma, toma, toma. Não, não, eu vou morrer também. Davi, eu vou morrer. Me ajuda. Corre, corre, corre. Eu vou dar a volta na casa. Tchau pra você, Jumbo Josh. Ah, ele tá aqui. Ele é muito rápido. Ele é grande. Ah, eu vou botar ali também. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, Jumbo Josh. Eu vou bater no Lopers também. Ah, sai daqui, cara. Eu tô com um coração. Agora você vai ver, Jumbo Josh. Agora é só eu e você. Porque eu tenho que resolver tudo que o Lopers apronta. É só ele e você. Infelizmente, só vai sobrar ele, né? Não, ele... Ah, eu não acredito. Toma, toma. Eu tô dando picaretada nele. Eu não tenho espada. Jumbo Josh, tem um amigo pra te apresentar. Não, sai, sai. Sai pra você pegar o Lopers. Vai, Davi, acaba com ele. Tá quase. Vai. Foi, 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 foi. E o Bambam correu de medo, mas olha o que ele deixou aqui. As pernas gigantes dele. Nossa, é super rápida essa perna. Testa aí pra você ver se dá pra passar por todas as armadilhas. Sem levar dano. Ah, então eu acho que é assim que ele conseguiu atravessar tudo. Olha só como é rápida. Certeza que foi assim. O que importa? Aí, ó, viu? Nem era pra tanto. Nossas proteções funcionaram contra a turma do Bambam. Ah, finalmente deu certo. Mas se for pensar, foi você que causou tudo isso. Vem pra cá, Lopers. Não, 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 sai daqui. Agora sim, o Lopers mereceu mais uma encrenca que ele me botou. Onde já se viu se envolver com toda a creche do Bambam? Inclusive, se você ainda não assistiu a creche do Bambam, vai lá ver os nossos dois vídeos. E, ah, não esquece de se inscrever no canal, hein? Eu quero você aqui de novo. Tchau. Essa daqui é a minha garagem. O único problema é que eu só tenho esse carrinho de compras. O meu sonho é ter essa garagem cheia, igual o do Lopers e da Aninha também. Só que isso não vai ser fácil. Porque eu vou ter que fazer todas as missões do Minecraft. Pra só, então, conseguir o carro dos meus sonhos. Ai, ai. Mais um dia lindo aqui no Minecraft. Eu já dormi muito bem. E agora tá na hora de trabalhar. Ô, Lopers, bora trabalhar, cara. Tá na hora. Esse cara é preguiçoso mesmo. Eu não sei como que ele foi conseguir tudo isso de carro. Olha só, ele tem uma lancha, tem um carrão, tem uma moto e ainda um quadriciclo. E até que combina comigo tudo isso. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho nada. Eu tenho só esse carrinho de compra, que eu uso pra ir trabalhar todo dia. Ele é muito bom. Mas eu fico um pouco triste. Porque olha isso, até a Ana tem coisa. Ana tem essa motinha super legal, uma van e ainda um carro. E eu continuo aqui. Ai, só com o meu carrinho. Mas o que eu posso fazer, né? Bora trabalhar. Vamos, carrinho! Que a gente ainda tem muito pra minerar. Seis horas e meia depois. Eu não acredito, eu não acredito. Além de não pegar nenhum diamante, o meu carrinho ainda estragou. Você quer saber? Eu já tô de saco cheio desse carrinho. Não é possível que eu nunca vou conseguir ter um carro de verdade. O quê? Ah, mas o que foi isso? Ah, nossa! Tá parecendo um monte de gente tá viajando aqui. Um policial, um piloto. Esse daqui parece que passou da validade. Aí tem até eu com a minha roupa de natação. E essa daqui foi a roupa que eu usei pra construir essas casas. A minha casa, a do Loppers e também a da Aninha. Eu só não entendi por que isso apareceu agora. E ainda nessa mecânica. Olha só, tem gasolina e tem várias coisas de carro. E tem até essa rodinha aqui. O que será que acontece se eu clicar nela? O quê? Aí parece que eu virei um policial. E pra sair daqui, eu vou ter que resgatar os villagers daqueles golems policiais de mentira. Então é isso. Policial da Viajando na Área com sua pistolinha e o seu bastão. Pronto, pronto pra acabar com esses golems. Eu acho que como são muitos, eu vou ter que fazer isso bem devagar. Pegando um por vez. Deixa eu atrair esse pra cá. O único problema é que eu não tenho muitas balas. Então eu vou ter que atrair eles e acabar com o meu bastão. Um já foi. Aí parece que até lá embaixo tá cheio. Oi, senhor gole. Não precisa me atrair. Não, não. Sai daqui. Sai, 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 sai. Ai, ai, ai. Ai. Parece que ele é muito forte. Mas eu sou mais forte ainda. Toma, gole. Pode vir todos pra cima de mim. O importante é que vocês são lentos demais. Eu já vou salvar vocês, village. Vai, recarrega, recarrega. É isso aí. Vem pra cima, irmão. Tô acabando com todo mundo. Tô acabando com as minhas balas também. Eu só tenho mais 34. Ei, tira a gente daqui. Calma, galera. Calma, galera. Eu já vou livrar vocês. Só deixa eu acabar com esses golems. Esse daqui tá sozinho. Toma, gole. Vem me pegar, vem. Você não é páreo. Esse daqui eu vou pegar de longe. Tô com meia vida. Tô com meia vida. Ah, essa não. Eles viram que eu tava aqui com os village. Mas eu vou acabar com todos de uma vez. Eu não quero nem saber. Sai pra lá. Ih, 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 ih. Ah, e agora, gole? E agora? Nenhum de vocês é páreo pro meu bastão de policial. Agora que eu já acabei com todos lá de cima, eu só vou encerrar com esses dois. Vai. Uh, uh, uh. Eu já tava me esquecendo. Eu tenho que liberar os villagers. Eu só preciso de uma picareta. Ha, tá bem aqui. Esses golems não são muito espertos. Guardaram a picareta bem na igreja. E agora, as villagers. É melhor vocês ficarem pra trás. Ha, ha. Isso aí. Vocês estão livres. Vamos, galera. É só sair. Ih, hu. Obrigado da viajando. Você é demais. Salvou a gente, hein. Ih, hu. Ha, ha. Acabei com aqueles golems, não é mesmo? E até mudou a cor do barril aqui. Parece que eu completei. Ah, mas pera lá. E esse quadriciclo? Uh, será que eu ganhei o quadriciclo porque eu completei? Ah, eu nem acredito. E o meu primeiro quadriciclo? Ele é igual o do Loppers que tá aqui. Ah, e falando nisso, eu acho que eu vou até pintar ele. Eu sempre tive preparado pra esse momento. Tanto que eu tenho várias latas de spray. Eu acho que ele vai ser roxo. Ha, vai combinar muito. Porque roxo eu também tenho aqui no meu corpo. Ha, agora sim. Já que tá pintado, eu só preciso subir e acelerar. Vai, 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 vai. Ué, mas o que tá acontecendo? Eu tô apertando pra acelerar e ele não tá indo. Ah, mas pera lá. Tem uma coisa de combustível aqui. No meu carrinho, aquele lá, eu não precisava de combustível. Então talvez esse daqui eu tenha que abastecer. Vai, vai. Ha, eu acho que assim já tá bom. Que legal. Eu nunca abasteci um carro. Eu acho que agora... Acelera. Uh, uh, uh. Ih, ha, ha, ha. Parece que eu tô pegando o jeito desse quadriciclo. Eu só tenho que ficar na pista. Ai, como é massa. Olha só a curva que eu faço. Ha, ha. E eu ainda consigo subir em todos os lugares. Ai, é só esse daqui que tem dois blocos que eu não consigo. Mas é só subir em um bloco e então eu consigo escalar tudo. Ha, isso é muito divertido. Ai, mas o melhor de tudo é que ainda tem várias missões aqui. Tem essa daqui que parece um piloto. Aqui eu pareço um vovô. Aqui eu tô com a minha roupa de natação e a roupa de construtor. O meu sonho vai ser conseguir um super carro igual o Loper Zaninha tem. É, mas pra isso eu acho que eu vou precisar da tua ajuda. Então vai. Deixa aí nos comentários escrito carro. Pode comentar carro. Quanto mais comentário, maior a chance de eu ganhar. Agora deixa eu colocar esse meu quadriciclo aqui na garagem. Ha, temos mais missões pra fazer. Vamos. Eu acho que agora eu tô entendendo. Ai, parece que eu vou ter que passar nesse mapa de corrida. Porque agora, Davi Ajando, virou um piloto. Uh, que pôs de novo. Não, não, não. Por que que eu fui cair pra fora? Rápido, Davi. Porque se eu ganhar esse daqui, com certeza eu vou ganhar um super carro de corrida. Afinal, se no outro eu ganhei um carro, esse daqui que eu tô de piloto vai ser um mega carro. Eu só preciso... Ai, eu só preciso não cair, né, Davi? O que que tá acontecendo? Parece que você nunca dirigiu um carro na vida. Ai, na verdade, acho que eu nunca dirigi um carro na vida mesmo. Mas vamos lá. E eu preciso continuar. Porque agora chegou a hora de... De bater na bola. Ai, vai, 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 vai. Faz a curva. Uh, uh, uh. Aumentei a minha velocidade. E agora pra cá. Finalmente consegui desviar de alguma coisa. Vamos, vamos, vamos. Que somente uma pessoa pode ganhar aqui. Acelera. Isso. Faz a curva. Já passei mais um. Pega a velocidade. Não peguei a velocidade. Corre, 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 corre. Eu tenho que ganhar. Não, derrapei de novo. Ai, eu perdi. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Como que eu fui perder? Eu acho que desse jeito eu nunca vou ter meu carro. Olha só. Eu perdi a missão. E ganhei esse carrinho de golfe. Bem que ele é bem legal também, hein. Pelo menos ele é coberto. Quando tiver chovendo, não dá pra ir com o quadriciclo. Mas tudo bem, carrinho. Eu vou testar você também. Vamos pegar o combustível. Opa, eu acho que eu fui muito longe. Pega o combustível e abastece. Já era aqui do lado mesmo. Eu nunca tinha visto esse carrinho. Esse é bem diferente. Nem o Loppers e nem a Aninha tem. Agora coloca de volta. Ah, e agora sim. Acelera. É, é, é. Isso aqui tá um pouquinho devagar, hein. Olha só, tá parecendo uma tartaruga. Vamos ver se ele sobe o bloco. Ah, pelo menos ele sobe o bloco. Até que tá divertido. Dessa forma eu vou ter que começar a jogar golfe também. Eu vou pegar aqui. É o spray. Como eu já tenho o roxo, eu vou é colocar um verde agora. Vamos ver se vai ficar bonito. Uh. Ah, eu gostei. O que vocês acharam, hein? Será que o verde combinou com o carrinho de golfe? Deixa eu colocar de volta. Porque agora temos mais missões pra fazer. Eu tenho certeza que nessa de piloto era pra ter ganho um carro. É, mas eu perdi, né? Fazer o quê? Mas agora ainda bem que temos mais três chances. Temos a de vovô, a de nadador e a de construtor. Então, vamos. Ai, essa não. Parece que agora eu sou um velhinho. Eu tenho até essa bengala. Ha! E dá uma olhadinha no meu cabelo. Tá tudo branquinho. Mas, na verdade, eu nem tenho cabelo. O que que tá acontecendo? Essa não. Parece que eu já sei por que que eu tô aqui. Ha, ha! Os fantasmas querem me pegar. Só porque eu tô com pouquinha vida. Mas ainda não chegou a hora de eu estar viajando bater as bostas. Sabe por quê? Ha, ha! Eu tenho a minha super bengala. Ah, né, fantasma? Dá uma olhadinha no que eu posso fazer. Ha, ha! Eu arremesso a minha bengala em todo mundo. Ha, ha, ha! Vem pra cá, vai. Vem tentar me pegar. Eu ainda tenho muito pra viver. Vem, vem, vem. Vem tentar, vem tentar. Isso, vem todo mundo aqui pra cima de mim. Ha, ha! Vocês não sabem que quando eu ataco normal com a bengala... Uhul! Todo mundo explode. He, he, he! Picadinho de fantasma. Vem, vem. Uhul! De novo. É, vocês acham que eu tô velho e que minha vida tá baixa, mas eu ainda tenho muito pra acabar com vocês. Vem, vem. Explode. Uhul! He, he, he! O vovô da viajando tá bem demais. É, é. Na verdade, faltou um lá em cima. Vamos ver se eu tô conseguindo enxergar bem. Uhul! Tchau, tchau, fantasmas. Eu ainda tenho mais 100 anos pra viver. Ih, ha! Ha, ha! Aqueles fantasmas não puderam com o da viajando. É isso aí, vovô. A gente conseguiu. É, mas pera lá. É, isso daqui não tá parecendo um carro, não. Isso daqui é uma van. Olha só que legal. Dá pra levar várias pessoas. Aqui na frente cabe dois. Aqui atrás mais dois. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Ah, eu também consigo entrar aqui atrás. Ha, ha! E também eu acho que tem mais um banco aqui. Uhul! Olha que legal ficar aqui atrás. Tá parecendo van de quando vai pra escola. Mas agora com essa van eu posso chamar o Lopers e também a Ana pra gente minerar todo mundo junto. Ah, mas pelo visto tá precisando de gasolina esse daqui, né? Então deixa eu pegar mais um pouquinho de gasolina. Ah, agora sim. Nossa, a gasolina tá quase acabando. Essa van aqui, ela deve beber bastante. Mas pelo menos ela também é mais rápida. Ha, ha! Acelera! Uhul! Essa daqui vai ser muito legal de levar todo mundo. Ela só é mais chatinha pra fazer curva. Olha só toda a volta que ela dá pra fazer curva. Mas tá tudo bem. Vai, faz a curva, faz a curva. Uhul! Ai, que maneiro. Mas eu acabei de lembrar que eu ainda não pintei a van. Ai, ai, pera lá que eu tô errando o caminho. Ah, agora sim. Por aqui é mais fácil. Deixa eu parar aqui na minha garagem. Porque tá na hora de escolher a cor da minha van. Eu tenho amarelo, azul e verde. Só que esse verde é mais escuro. Eu acho que eu vou deixar amarelo aqui. Tcharam! Ha, ha! Um amarelo eu também tenho. Ó, se você procurar bem, eu tenho tanto aqui no meu braço, quanto aqui no meu bumbum. Ha, ha! Mas agora, vamos pegar a van e também colocar aqui dentro da garagem. Ha, fica aí, van. Porque agora a gente tem mais duas missões pra fazer. E eu tenho certeza que vou conseguir o meu carro. Porque tá todo mundo comentando o carro. É, não é mesmo? Vocês tão comentando, né? Ha, eu sei que tão. Então agora, vamos nadar um pouquinho. Vai! Acho que eu já tô entendendo o que vai acontecer aqui. É como a gente tá na água. Provavelmente eu devo... Ai, não, não, não. Provavelmente eu devo saber mergulhar, né? Mas como eu tava falando... Provavelmente... Vai, 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 vai. Eu devo ganhar algum veículo que também eu consigo andar na água. Igual eu tô aqui. Só que pra isso eu tenho que ganhar. Senão eu não vou ganhar nada. Então vai, Davi, concentra. Mostra tudo que você já mergulhou. Que manobra arriscada. Ainda bem que deu certo. Vai, você só precisa continuar. Vai, já tá quase em primeiro. Eu acho que não tem mais ninguém na minha frente. A verdade é o que eu espero, né? Eu só tenho que desviar dessas barreiras aqui. Ai, essa aqui eu acabei de bater a cabeça. Mas tudo bem. Por quê? Ai, vai, vai. Não, não. Não, não. Ele vai me passar. Quase. Ah, não. Eu não acredito. Eu não acredito. O quê? Ele me passou. Ai, essa não. Eu perdi. Por favor, me dá uma segunda chance. Me dá uma segunda chance. Ha, parece que meu pedido deu certo. Agora eu não quero nem saber. Eu vou mostrar pra todo mundo como é que nada. Ai, consegui. O importante é que eu consegui passar. Ha, eu já tô quase em primeiro. Só tenho que passar essas pessoas. O problema é que aqui parece que todo mundo joga bem. Eu vou tentar fazer aquela manobra de novo. Eu espero conseguir, porque com ela eu acabo. Ah, eu não consegui. Eu não consegui. Mas tá tudo bem. É só eu ir normal, porque eu só tenho que passar esse carinha que tá aqui na frente. Passei. Uh, uh, uh. Agora é só continuar. Pula mais esse. Ha, tá viajando. Já tá sentindo o cheirinho de reta final. Não, 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 não. Vai, eu não posso ganhar. Porque agora eu não vou ter mais chance. Mas se eu continuar batendo em tudo, aí é que não vai dar certo mesmo. O quê? Acho que eu nunca bati em tanta coisa assim na minha vida. E o Thor é cego mesmo. Ha, ha. Mas o importante é que o da Viajando Ceguinho conseguiu ganhar. Ha, 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 ha. Ih, uh, uh. Ainda bem que eu consegui fazer mais uma vez a missão. E olha só. Parece que eu ganhei um jet ski. Esse é igual o do Lopers. Ah, eu já vou até pegar o spray pra pintar ele. Eu acho que ele vai ficar bem legal desse azul escuro. Eu também já vou botar gasolina. Então primeiro pinta. E agora pega a gasolina aqui e vamos... Ah, ah, eita, pera lá. Ele não chega aqui. Ainda bem que tem mais combustível aqui desse lado. Prontinho. Agora sim. Ah, eita. Aqui não chegou também. Pelo visto, eu vou ter que pegar ele e trazer mais aqui pro lado. Mas tá tudo bem. Porque isso a gente faz. Ha, agora sim. Abastecendo o meu jet ski. Agora é só pegar ele e colocar na água. Ha, é isso aí. Uh, uh, uh. É, é, é. Mas isso aqui tá parecendo um pouquinho pequeno pra gente andar. Ha, agora sim. Vamos, jet ski. Ha, 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 ha. Ih, toma cuidado. Tá viajando, tá passando. Ai, que maneiro. O jet ski é massa demais. Eu nunca pensei que eu ia conseguir correr na água assim. Ha, ha, ha. Mas eu acabei de lembrar que eu tenho mais uma missão. Ha, olha só. Eu mexo meu ombro e parece que eu tô dançando. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Ha, ha. Vamos deixar ele aqui dentro também. Depois eu organizo tudo, né? Se bem que pensando bem, o jet ski já vai na água. Então não tem problema pegar a chuva. E agora, vamos ter a última missão. Essa daqui deve ser de construir. Ah, eu acho que ela vai ser tranquila. Então, vamos. Ha, ha, ha. Tá viajando o construtor na área. Acho que pelo visto o sortudo foi o dono dessa casa aqui. Porque ela vai receber uma reforminha muito especial. Ha, ha. Primeiro eu vou trocar todo esse pedregulho aqui, ó. E colocar um tijolinho decente. Olha só que coisa bonita. Ha, já tá ficando muito melhor. Mas agora, eu também tenho que trocar as escadas. Também colocar uma janelinha aqui, ó. O villager tava falando aqui, pedindo a janela. Você não faz cagada, hein? Ha, ha. Não tá botando fé em mim, né? Pode ficar tranquilo. Até porque chegou a hora de mudar esse telhado aqui, ó. Não faz sentido ficar o telhado igual todas as casas. Vamos ser diferente. Tamo aqui pra inovar. Agora, pra finalizar a decoração, vamos tirar essa tocha daqui e colocar o lampião. Pra ficar mais futurista. A parte de dentro também. E agora, só as folhas pra finalizar. Ha, agora sim. Eu acho que eu já posso dizer que é a casa mais bonita da vila. Erro! Ha, ha. Tá viajando. Finalizou a missão de construção. E dá uma olhadinha só. Ha, ha. Pelo visto, eu consegui a minha super caminhonete. O meu carro fantástico. O melhor carro de todos. Ha, ha, ha. Ah, eu não vejo a hora. Eu já quero andar muito nele. Porque esse carro, ele é o mais legal. A Aninha tem aquele rosa. E o Loppers também tem o laranja dele. Ele tem várias coisas. Então, finalmente, eu consegui ter o meu carro. Ah, eu já vou até pintar ele. Porque eu sou todo colorido. Então, cada veículo pode ser de uma cor. Deixa eu colocar aqui. Ha, prontinho. Verde escuro. O que vocês estão achando dessas cores, hein? Eu pintei de verde escuro. Também pintei de rosa. De rosa não, porquinho. Você não tá valendo. Pintei. Eu acho que isso aqui é ciano. É tipo um azul com verde. Também tem roxo. Azul, que é o jet ski. E amarelo. Ah, e meu carrinho de compra. Ah, eita. Eu ia falar que era preto. Eu cliquei e pintei de verde sem querer. Ah, mas tá tudo bem. Eu vou até colocar de volta aqui pra não pintar as coisas erradas. Porque agora eu quero é testar a minha caminhonete. Vã... Ah, eita. Esqueci da gasolina de novo. Abastecendo um pouquinho. E agora sim. Ih, uh, uh. Vai, vai. E vai. Uh, uh, uh. Ela também dá pra empinar. Com a caminhonete dá pra fazer tudo. Olha só que maneiro. Três, dois, um. Uh, uh, uh. Ela é muito rápida. E com ela eu também posso escalar tudo. Um bloco. Eita, pera lá. Que tem que ser aqui, ó. Um bloco por vez. E eu posso subir infinito. Eu só espero que o pneu não flore. Ha, ha, ha. Vai. Ela tem muito espaço aqui dentro também. Além disso, a caminhonete, ela tem tanto espaço. E eu ainda posso subir aqui atrás. Ha, olha só que maneiro. É. Mas daí eu preciso de alguém pra dirigir, né? Será que vocês não querem dirigir aqui pra mim, não? É muito legal ficar aqui atrás. Porque você fica com o vento todo na cara. Ha, ha, ha. Mas tudo bem. Vamos guardar a caminhonete aqui. Porque finalmente a minha garagem tá cheia de veículo. E tudo isso graças a vocês que me ajudaram. Ha, muito obrigado, hein? E lembrando, quem fica até o final tem que se inscrever no canal. Ha, ha, ha. Tchau. Ah, eu não acredito. Depois de tanta procura, finalmente eu achei meu amigo Lopes. Ai, ai, depois de tanto tempo, finalmente eu consegui me esconder do Davi. Eu não sei porquê, mas ele saiu sem falar nada. E não mandou nem o endereço de onde ele tava morando. Acho que a carta dele não deve ter chego. E aí, Lopes? Não, não. Quanto tempo, meu amigo? Eu devo estar surtando. Oh, Lopes, sou eu, o Davi. Você não tá me reconhecendo, não? Como é que você me achou aqui, cara? 500 mil blocos longe de casa. Ué, amizade é pra isso. Eu te encontro aonde precisar, Lopes. Ah, que amizade. Você vive me roubando, cara. Você quer morar perto de mim pra me roubar. Ah, que mentira, Lopes. Foi só dois packs de diamantes. Aí não dá nem pra chamar de roubar. Não, não, não. Eu vim aqui pra ter paz. E agora você aparece aqui do nada? Como que você me achou? Ai, não. Não, não faz isso comigo. Eu quero morar perto de você. Mas eu quero morar bem longe. Vai, sai fora daqui. Não, Lopes, não. Eu demorei tanto pra te achar. Ah, tô falando, cara. Sai daqui. Ah, agora sim. Eu achei que eu ia ter paz. E ele me aparece aqui. Eu vou ter que mudar de novo. Eu não acredito. Depois de tanto tempo caminhando até aqui, eu perdi até todos os meus itens. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Ai. E o Lopes ainda fez isso comigo. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu achei que fosse ter uma amizade dele aqui. Ei, ei, cara. Ai, só que me falta. Agora o Villager vai começar a me bater. Sai pra lá, Villager. Vem aqui, vem aqui. Rápido. Ai, que foi, que foi. O que é isso aqui? Cuidado, não aperte esse botão. É, mas por que não aperta? Por que que tem esse botão aqui? Depois eu explico. O que que você tá fazendo aqui na minha vila? É, é. Eu vim aqui atrás do meu amigo. Mas pelo visto, ele não é mais meu amigo assim. Ah, aquele cara é seu amigo. Nós odiamos o Lopes. Ai, parece que agora eu odeio ele também. Eu vim até aqui e ele me matou quando eu cheguei. Ele invadiu a minha casa e dominou tudo. Todos os Villagers estão bravos com ele. Ai, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas o problema é que o que a gente vai fazer? Eu não tenho nenhum item aqui. Sai daqui, Clepinho. Isso mesmo, acaba com ele. Aí pode deixar, pode deixar. Mas eu preciso da ajuda de vocês. É por isso que eu te chamei. Só os jogadores conseguem realizar missões pra conseguir itens. Os Villagers não podem fazer nada disso. Agora eu gostei. Missões, itens. Mas o que eu vou ganhar? Eu não posso dizer ainda. Você vai descobrir. Ai, tá bom, tá bom. Eu não tenho nada mesmo. Se for pra me vingar do Lopers, eu topo. Então aperte esse botão e descubra. Ai, vamos lá. Nossa, parece que essa missão tem um monte de competidor. E eu já comecei indo pro lado errado. Acelera, Davi. Porque pelo visto, agora você é um pirata dourado. Vamos lá. A gente tem que ganhar de todo mundo. Senão aquele Villager não vai me dar os itens especiais. Passei todo mundo. Agora eu preciso acelerar porque essa lava dela vai subir. É exatamente isso que ia acontecer. Não pula, galera. Não pula. Ai, tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque ela vai subir de novo. Eu acho que eu esqueci. Esse negócio podia me pegar. Pula mais uma vez. É igual pular corda. É igual pular corda. E agora eu venho pra... Ah, você tá de brincadeira. Aquele negócio me pegou. E eu tenho que esperar a lava de novo agora. Então vai. Agora eu preciso ser rápido porque o pessoal já tá lá na frente. Eu não posso... Ai, só porque eu ia falar que eu não posso mais ficar brincando. O negócio me pegou de novo. Ai, agora... Ai, eu espero que não tenha mais ninguém lá na frente. Porque esse pessoal aqui eu consigo alcançar. Eu só preciso pular. Ah, é... O que que tá acontecendo? Ai, eu preciso ser rápido. Ah, agora sim. Agora sim também. E pula pra cá. Uhul, consegui. Ah, eu nem acredito. O Lopers vai ver só. Porque com certeza os itens daquele villager lá são... Ah, é... Opa. Teve um equívoco aqui. Aí tem alguém ali. Ele não pode conseguir antes de mim. Pula pra cá. Ai, ai, ai. Aqui. E agora? Vai. Uhul, tá viajando. Campeão. Ha, ha. He, he, he. Agora eu quero ver o que que aquele villager vai me dar. Iu, ha. Foi difícil, mas eu consegui. Aí, pera lá. Cadê aquele villager? Só tô vendo o bobo do Lopers lá. Ele ainda tá construindo. Certeza que alguma coisa é pra atrapalhar os villagers. Ha. E pelo visto tem um baú aqui. Deve ser meu. É, vamos ver. Eu não faço ideia pra que que servem essas coisas. E aquele villager saiu. Nem pra ele me explicar. Aí, eu vou é aqui no cantinho testar. O que que é esse botãozinho vermelho? Se eu apertar... Uhul, uhul. Aí, parece que eu fiquei super pequeno. Aí, tem um outro também. Esse... Nossa, aí volta, volta, volta rápido, rápido. Aí, quase que o Lopers me viu. Parece que eu posso ficar super pequeno. Aí, super grande também. Ha, ha. O Lopers vai ver só. E eu ainda tenho essa ferramenta. Que pelo visto, é capaz de quebrar pixel por pixel. Pra quando eu for pequeno, eu consegui entrar dentro dos blocos. E ainda tem bloco de ferro. Cabeça de abóbora. Ha, itineri. Parece a combinação perfeita pra acabar com o Lopers. Parece que ele tá ali. Eu já vou ficar pequeno aqui. Porque assim ele não vai conseguir me ver. Aí, o problema é que eu ando muito devagar. Eu tenho que ter paciência. Porque é como se eu andasse 16 vezes mais devagar. Porque um bloco virou um pixel. Mas, em compensação, nenhuma barreira é suficiente pra mim. Porque eu posso simplesmente entrar na casa dele. Ha, igual eu tô fazendo agora. Ha, olha só a casa dele. Tá ficando legal a minha nova plantação. Eu preciso plantar muito, por muito tempo. Pra poder pagar os Villards. Coitado, eu acho que eu já tô atrapalhando eles. Eu preciso pagar meu aluguel que tá atrasado. Ai, essa não. Ele entrou. Esconde-se, esconde-se, esconde-se. Eu tenho esses únicos diamantes que me sobraram. Deu muito trabalho minerar. Pelo menos aqui a vida tá mais difícil. Mas não tenho Davi pra me roubar. Guarda aqui dentro e vamos continuar plantando. Ha, ha, ha. Não tenho Davi pra te roubar, né Lope? Parece que você tá muito enganado. Vamos ver se eu consigo abrir um baú desse tamanho. Uh, parece que o Lope está virando um agricultor. Ele vai pagar os villagers com toda essa comida. Mas pelo visto, agora ele não vai ter como pagar. E ele vai ser expulso por não pagar o aluguel. Ainda bem que a terra tá boa. Tá nascendo rápido. Ai, eu já tenho mais dois packs. É pra eu guardar. Ele tá vindo, ele tá vindo. Se esconde. É, espera aí. Cadê os packs que eu coloquei aqui? Não, 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 não. Eu vou atrasar o aluguel de novo. Era todas as cenouras contadas que eu tinha que pagar pros villagers. Não. Onde eu tinha que parar? Ninguém veio aqui. Será que os villagers me roubaram? Eu tenho que tirar satisfação com eles pra saber o que aconteceu. Isso não é justo. Pelo visto, Loper. Nem imagina que fui eu. Eu já vou pegar mais cenoura aqui. E vou aproveitar que ele foi lá brigar com os villagers. E vou ficar do tamanho normal. Porque agora do tamanho normal, eu vou estragar toda essa plantação. Como vai ser o aluguel dele. Eu quero é que o Loper se dê mal. Porque ele foi mal comigo também. Os villagers vão expulsar ele. Ele não vai ter nem pra onde ir. E vai ter que voltar lá pra nossa vila. Comigo e com a Aninha. Ei, ei, ei. Seu ovelho de cadê minhas cenouras. Vocês roubaram. Eu sei qual lugar eu tô atrasado. Mas não precisa roubar. Eu ia pagar hoje. E roubar o quê? Sai pra lá. Você tá devendo a gente faz tempo. Se não pagar até hoje, o Golem vai te expulsar. Ah, tá bom, tá bom. O Loper já tá vindo. Rápido, fica pequeno. Ah, isso. Ah, o quê? Minha, minha, minha plantação. Alguém tá roubando ela também. Não acredito. Olha o tanto de plantação que tem em volta. Por que que o pessoal não pega ali? Só pode ser aqueles villagers. Ah, ainda bem que eu tinha mais essas cenouras no inventário. É minhas últimas. Então, pelo visto, o Loper tem mais umas cenouras no inventário. Deixa eu ver o que ele tem aqui nesse outro baú. Que tava muito longe. Ah, eu não acredito. Acredito, ele tem quase um pack de diamante. Agora que ele não vai ter como pagar os villagers e vai ser expulso. Ainda bem que eu vi esse baú, senão não ia adiantar nada. Só sobrou isso de cenoura. Não vai ser o suficiente. Ai, rápido, rápido. Esconde, esconde. Como é que eu vou pagar o aluguel só com isso daqui? Ah, eu não queria. Mas eu vou ter que gastar meus diamantes. Ah, tá. Eles estão aqui. Ah, não. Não, não. Cadê meus diamantes? Eles sumiram. Eles desapareceram. Mas quem é que fez isso? Eu tô olhando o tempo todo. Ah, tem um villager ali olhando. Ei, seu villager. Volta aqui. Devolve. Devolve. Não adianta correr. Não adianta. Toma. Ah, não. Cadê? Não foi ele. Quem será que tá me roubando? Pelo visto, ele nem suspeita de mim. Ele ainda acha que são os villagers. E pelo visto, agora ele não vai ter escolha. Ele vai ter que se mandar daqui. Porque eu tô com as cenouras e também com todos os diamantes dele. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de crescer. E eu consegui pagar com plantação ainda hoje. Eu vou ter que minerar. Vai ser minha última opção. Não vai ter jeito. Eu vou ter que minerar mesmo. Ah, não acredito. Ah, e essa não. Se o Lopes for minerar, ele vai conseguir pagar os villagers. Eu preciso achar uma forma de estragar essa mineração dele. Eu vou lá falar com o villager de novo. Agora que ele não tá aqui, eu posso ficar grande. Cadê aquele villager? Ah, parece que o villager já tá ali. Ei, seu villager, me ajuda. Eu preciso de mais itens. O que é que você quer, cara? O Lopes foi minerar. E eu tenho que acabar com ele lá. O que você tem aí pra mim? Onde que eu faço mais missão? Eu não tô conseguindo apertar aqui. Calma aí. As missões não são assim. Na hora que você quer. Elas demoram pra voltar. Ai, mas e agora? E agora? Se eu não conseguir impedir o Lopes na mineração, a gente não vai conseguir se vingar dele. Ai, é verdade. Então espera. Ei, Clepinho. Você acha que eu devo liberar os zumbis? Claro que sim. Vamos mandar aquele moleque embora daqui. Tudo bem. Ei, senhor colorido. Pega aí. Acabem com ele. O ovo de zumbi. Ah, esses villagers estão aqui então. Muito obrigado, seu villager. Vai embora. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que eu demorei. Eu tenho que achar o Lopes. Mas aonde que ele foi minerado? Tá cheio de caverna por aqui. Ai, eu não acredito. É muita sorte. Olha aquele pamonha lá embaixo. Mal ele sabe. Quem vai entrar no apocalipse zumbi? Ah, eu só achei o diamante, pedra. Tá difícil. Preciso de 16 pra pagar meu aluguel. Tá muito difícil. Vai rápido. Fica pequeno. Porque agora... Eita, eu esqueci que se eu ficar pequeno eu não posso pular. Vai, toma cuidado. Pula devagar nesse daqui. Amortece. Uhul. Deu certo. Parece que o dano foi pouco. Mas agora que o Lopes tá lá embaixo... Vamos começar a brincar com ele. Vai, zumbizinho. Acaba com ele. Essa não. Parece que o zumbi fica minúsculo também. Eu vou ter que ficar do tamanho normal. Então vai. Eu só tenho que tomar muito cuidado. Ainda bem que o Lopes tá lá embaixo. Então vai. Fica aqui do ladinho. Agora então que o Lopes tá lá embaixo... Eu só tenho que colocar o zumbi pra pegar ele. Vai, zumbi. Que isso? Acaba com ele. Não, não. Ai, de onde é que saiu esse zumbi? Ah, bem. Agora que eu achei a ravina. Não, não, não. Eu vou morrer. Ah, isso aí. Sai daqui, bando de zumbi fedorento. Ah, vocês têm o mesmo cheiro que o Davi. Ah, o mesmo cheiro que o Davi? Você vai ver só, Lopes. Aparece aqui pra você ver. Ai, tô com meio coração. O que eu faço agora? Eu esqueci de comida. Ah, pelo jeito o Lopes conseguiu se livrar daqueles zumbis. Mas agora eu quero ver ele acabar com esse. Eu não quero nem saber. Eu vou colocar quase tudo. Vai, zumbi. É pra acabar com ele. Com certeza eu vou achar diamante aqui. Ah, que isso? Ah, de novo não. O quê? O quê? É um apocalipse. Não, 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 não. E agora fica pequenininho. Não, 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 não. Juntos saíram tantos. Sai, sai. Não. Pelo visto. O Lopes virou picadinho de zumbi. Não teve jeito. Eu só tenho isso aqui de plantação e só consegui um diamante. Eu vou falar pro Villager que eu preciso ficar mais um mês. Que mês que vem eu pago esse aluguel. Ei, seu Villager, me ajuda. Eu não consegui todo o dinheiro, cara. As coisas estranhas começaram a acontecer. Roubaram meus diamantes, minhas plantações. Eu juro que eu tinha tudo pra pagar o aluguel. Até parece. De novo com essa desculpinha. Você tá expulso daqui. Nunca mais a gente quer te ver. O quê? Eu tô falando sério. Se não tem Villager pra cobrar aluguel, não tem aluguel. Eu vou dominar essa vila. Eu não aguento mais esses Villagers. Essa vila vai ser minha agora. O quê? Eu não acredito. O Lopes acabou com o Villager que me ajudou. Agora ele vai ver só. Já que ele acabou com os Villagers, agora ele vai ter que se lidar com os Iron Goleys. O único problema é que eu tenho que me esconder aqui atrás. Porque se eu fizer o Iron Golem pequenininho, ele vai ser o Iron Golem formiga. Não vai adiantar nada. Calma aí Villager, eu já vou proteger vocês. Isso aí, acaba com ele. Então é só fazer aqui e colocar abóbora em cima. Isso aí Golem, você vai acabar com o Lopers. Agora é só ficar pequenininho e assistir tudo de camarote. Eu tenho que acabar com esse Golem antes que ele acabe comigo. Toma, toma, não vou dar nem chance. Não vou dar nem chance pra ele. Só virou flores no meu jardim. O que? Ah, o Lopers acabou com aquele Golem. Ah, e essa não? Eu vou ter que fazer o monte agora. Ah, eu não quero nem saber. Agora ele vai ter que lidar com o exército de Iron Golem. Agora sim. É só ficar pequenininho e ver o Iron Golem acabando com o Lopers. E olha ele lá atacando o Villager. Ah, não essa não. Quantos Goleys? Não. Ah, será meu fim. Ah, toma. Vou acabar com todos eles. Enquanto o Lopers está lá entretido com os Goleys, que inclusive estão vigiando ali. Eu vou é brincar com essas TNTs que eu ganhei na missão. Afinal, aonde que o Lopers vai morar se ele não tiver casa, não é mesmo? Eu só coloco aqui e corre. Uhul. O quê? Minha casa explodiu. Espera. Parece que eu vi, parece que eu vi alguma coisa. Que estranho. Como é que explodiu? Nem tem Creeper de dia. Ah, tem alguém e eu estou começando a suspeitar que não sejam os Villagers. Será que o Davi ainda está por aqui? Ele apareceu mais cedo e sumiu. Isso só pode ser coisa dele. É, mas é lógico que é coisa minha, né Lopers? E ainda tem muito mais. Eu tenho que procurar ele. Isso não vai ficar assim. Você nunca vai me achar, Lopers. Eu estou do tamanho de um bloco. Mas agora eu estou normal. Porque eu vou colocar todas as TNTs possíveis aqui na sua casa. E você vai dar tchau, tchau. Ninguém mandou me expulsar e ainda ser mal com aqueles Villagers. Explodiu tudo. Aí ele está vindo. Rápido, fica pequeno. O quê? Não, de novo não. Quem que está fazendo isso? Explodiu. E constrói esse TNT. O Lopers. É, Lopers. Eu quero ver você me achar aqui. Davi. Rápido, esconde, esconde. Davi, Davi, é você. Esse tempo todo eu sabia. Mas cadê você? Onde é que está vindo essa voz? Onde é que está vindo essa risada? Você está invisível, apareça. Vai, entra aqui na grama. Aqui ele não vai me achar. Vem, Lopers. Vem me pegar agora. Você não é o bonzão? Onde você está? Eu não estou te vendo. Você está invisível. Não tem coragem de aparecer, né? Fica invisível. E é fácil. Ah, é? Ah, é? Então vem aqui. Agora eu estou normal. Vem aqui que eu vou acabar com você. Ah, toma. Sai daqui. Você vai me atacar, é mesmo? Toma essa. Ah, agora você está correndo. Eu vou me esconder de novo. Você virou uma formiguinha. Agora eu te vejo. Ah, e essa não. Ele consegue me ver. Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu. Rápido faz o buraco. Ele não sabe que eu consigo fazer esses mini buracos. Ué, cadê ele? Davi, você virou uma formiga. E agora, Lopers? Apareça agora. Vai rápido, gente. Eu preciso me vingar do Lopers e também vingar todos os villagers que ele acabou. Comenta aí. Gigante. Para eu conseguir ficar gigante e fazer ele se arrepender de tudo isso. Gigante, gigante. Comenta, comenta, comenta. Eu estou bem aqui, Lopers. Seu metrôs. Você virou uma formiga. Que poder é esse? É, homem formiga. E agora, eu sou o maior de todos. Você está gigante, Lopers. Parece que você está um pouquinho fraco. O que aconteceu? Ele está gigante. Ele está gigante. Cadê você, Lopers? Não, não. Não, corre. Parece que agora a formiga é você. Não, 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 não. Ai, me deixe em paz. O Lopers está correndo e parece que ele nunca mais vai incomodar esses villagers. Mal ele sabe que daqui a pouco eu vou atrás dele para pegar os diamantes de novo. O Lopers era o meu melhor amigo. Até que um dia, ele descobriu um lugar cheio de diamantes para minerar. E hoje, ele não deixa nem eu entrar na casa dele. Só porque eu não tenho diamantes. Então, eu criei vários planos secretos para pegar todos os diamantes que ele tem. Me transformando de aninha e até virando a babá do bebê Lopers. Nossa, minha casa de terra está tão bonitinha. Olha só para ela com as florzinhas lá em cima. Eu sei que não é de diamante e tal, igual ao do Lopers, mas é o que eu tenho. Se bem que, pensando bem, seria bom ter um diamantezinho, fazer uma picareta, fazer uma espada. Será que o Lopers consegue me ajudar e me dar um? Acho que eu vou lá pedir emprestado para ele. Afinal, a gente era tão amigo. Ô, Lopers, tudo bem, Lopers? Ah, não. Lá vem ele de novo. Cara, você tem diamante? Diamante eu não tenho. Inclusive, eu vim falar sobre isso com você. Será que você teria um diamantezinho para me emprestar? Eu prometo que eu devolvo depois. É só para eu minerar mais rápido. Não, não. Não tenho, não. Ah, mas como assim você não tem, cara? Tua casa é de diamante? Ah, mas é meu, né? Eu minerei e todos esses aqui já estão à venda. Nossa, olha o tamanho dessa casa. Você tem até diamante na... Ah, você tem diamante na parede. É, mas esses aí são relíquias, diamantes raros. Deixa eu ver mais um pouquinho sua casa. Nossa. Vem cá, vem cá. Deixa eu te mostrar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Você vai mostrar a casa? Não, não. Pode falar daqui mesmo. Só entra nessa casa quem tem diamantes. Ah, eu não acredito que ele me expulsou da casa dele e ele não deixou nem eu entrar. Ele está todo metido agora que achou um monte de diamante. Nem parece que a gente era super amigo e minerava junto. E quer saber? A minha casa é muito mais feliz que a dele. Na casa dele ninguém pode entrar. E na minha tem até uma plaquinha aqui, ó. Casa feliz. Como pode ser mais feliz que isso? Eu tenho tudo. Tenho meu banheiro aqui, que é uma piscininha com terra. E tenho até um terraço aqui, cheio de flor. Só não tem diamante mesmo. Mas se bem que pensando bem, seria legal ter um diamantezinho. É, e o Lopers tem tantos. Acho que ele não vai ligar se eu pegar um... Ah, ele está olhando, ele está olhando. Deixa eu entrar. Eu acho que ele não vai ligar se eu pegar um emprestado sem pedir. Eu vou vir aqui dar uma espiadinha na casa dele. Ainda bem que ele fez tudo de vidro, né? Super metido. Só para todo mundo ver como a casa dele é bonita. Mas isso vai me ajudar porque eu vou conseguir espiar e saber a hora exata para entrar na casa dele e pegar um diamantezinho para mim. Olha lá, ele está na cozinha. Ai, eu gastei muitos diamantes em vários chocolates e um monte de salgadinho. Estou com dor de barriga, eu comi muito. É melhor eu ir no banheiro rápido. Nossa, ele entrou no banheiro. Ai, que dor de barriga. Ai, ai, ai. Nossa, ele está no banheiro. Quem que coloca uma janela no vaso? Ai, que nojo, Lopers. Você está cheio de diamante, mas você não tem nenhuma educação, né, cara? Mas agora eu acho que é a hora certa. Ele parece que foi correndo, então ele deve estar com uma dor de barriga. Depois que ele ficou rico, ele está comprando um monte de besteira para comer, mas mal sabia ele que vai ser um dos motivos dele ficar mais pobre. Vai, Davi, a sua hora de ficar um pouquinho mais rico. Eu quero dizer, menos pobre. O quê? Se for pobre, vai embora. Nossa, esse Lopers. Vou até quebrar isso daqui. Que coisa mais feia. Vamos entrar, vamos entrar. Aproveitar que ele está no banheiro. Ai, já tem diamante aqui. Um diamante, dois diamantes. Nossa, tem mais. Nossa, eu já tenho oito diamantes. Eu nunca peguei isso na vida. Agora eu quero mais. Agora que eu já estou aqui, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Deixa eu dar uma olhadinha na casa dele. Ah, essa casa é muito bonita. Como eu queria ter uma assim. O quê? Ele tem um baú do lado da fornalha. E está cheio de diamante. Vem para mim, diamante. Deixa eu subir aqui rapidinho só para ver como é a casa dele por cima. Ele só não pode me ver. Ele está ali no banheiro. Nossa, que nojo, que nojo. Ele está destruindo o banheiro. Deixa eu ir embora aqui. Eu não mereço isso, não. Nossa, o cheiro está na casa inteira. Eu devia ter trazido uma máscara. Vou fechar a porta aqui para ele não perceber que eu vim. Corre, Davi. Corre, Davi. Que você conseguiu. Essa daqui foi potente, hein? Deixa eu descer aqui e ver se está tudo em ordem. O quê? Não. Não. Cadê meus diamantes? Eles estavam todos aqui. Não, 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 meu cofre. Ah, esse aqui ainda está em dia. Não acredito. O cofre da cozinha. Não. Estava cheio de diamante aqui. Ah, foi aquele cara. O Davi me roubou a certeza. Olha só, o Lopper está correndo na casa dele. Ele deve estar desesperado caçando quem que pegou os diamantes. Acho que ele nunca vai imaginar que fui eu. Ai, eu já vou fechar a porta aqui. Vou até colocar esse baú que eu fiz e guardar todos os diamantes. Mas agora que eu sei que ele tem tantos diamantes, eu quero é mais. Eu quero ficar tão rico quanto ele. E ele merece, né? Porque eu era amigo dele e ele não me ajudou nenhuma vez. E agora eu só preciso ficar aqui vigiando ele. E a hora que ele for no banheiro, eu vou lá e pego mais diamante. É, então foi você. Ele está me vendo, ele está me vendo. Volta aqui, seu noob. Fica roubando meus diamantes. Só porque eu não tenho dinheiro, você vai falar que eu peguei seu diamante, cara? Cara, eu vi você falando. Quer saber? Pode ficar com esses diamantes aí. Isso aí não faz falta, não. Depois eu me lero mais. Só não chega mais perto da minha casa. Ai, essa não. Ele sabe que fui eu. Eu achei que ele não tivesse visto. O único problema é que agora eu não posso mais chegar perto da casa dele. E dessa vez é de verdade. Ah, mas eu já sei. Eu conheço alguém que pode chegar lá. Pera aí. Agora sim. Agora eu estou vestido de aninha. Ele nunca vai suspeitar porque a aninha é a melhor amiga dele. Quero dizer, igual eu era, né? Mas eu acho que eles ainda continuam, amigos. Agora eu só preciso ir lá e pedir uns diamantezinhos para ele. Que eu tenho certeza que ele não vai negar. Ô, Lopers, Lopers. Aqui quero dizer. Lopers, Lopers, Lopers. Aninha? Oi, Lopers. Como você está? Sua voz está meio grossa. Ah, eu fiquei resfriada. Mas eu já estou bem. Não precisa se preocupar. Que estranho. O que você está fazendo aqui? Eu vim conversar com você. Vim ver meu amigo, né? Como você está? Nossa, Lopers. Cadê os diamantes que estavam aqui na parede? Você está mais pobre agora? Mais pobre não. Pois é. Estão assaltando. Estão roubando a minha casa. Você acredita? Nossa, Lopers. Mas que perigo, né? Ih, você também não tem diamante aqui nesse baú? Não. Os copos. Vou até tirar esses quadros daqui. Estão me roubando. Não está mais seguro esse lugar aqui. Tem que tomar cuidado mesmo. Mas, Lopers, você tem outro baú aqui que eu estou vendo? É, esse aqui ainda está seguro. Ah, olha só. Ele está cheio de diamante, né? Ô, Lopers, eu acho que eu tenho que voltar para casa agora. Mas já? É que está dando uma dor de barriga. Igual você tem às vezes, né? Mas eu estou rindo e depois a gente se fala, tá? Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É cada coisa que me aparece aqui. Ah, eu consegui, eu consegui. Ele nem suspeitou. Ah, ele é muito burro. Como que ele não vai suspeitar com essa voz grossa? Olha só, eu tenho mais 27 diamantes. Eu já vou colocar aqui no baú. E, nossa, 62 no total. Agora eu não quero nem saber. Eu vou arrombar todos os diamantes dele. Mas agora eu não posso mais usar a Aninha, né? Porque a hora que ele ver que os diamantes do baú não estão mais lá, ele vai suspeitar. Prontinho. Agora que eu já sou o da Viajana de novo, está na hora de colocar o meu próximo plano em ação. E o meu novo plano está quase pronto. Eu vou fazer um poço dos desejos, porque eu sei que o Lopers, ele é meio bobão. Ele acredita em tudo. Afinal, ele acreditou que eu era a Aninha, né? A parte de fora já está pronta. Então agora eu só preciso cavar aqui, que vai ser onde ele vai jogar os diamantes dele. Eu acho que aqui já está fundo o suficiente. Agora eu só preciso ir em direção à minha casa. E eu não vou nem ter esforço. Os diamantes vão chegar sozinhos para mim. Agora que o buraco que liga o poço dos desejos até a minha casa está pronto, eu só preciso colocar esse funil aqui. Vem aqui esses quatro. E dessa forma eles vão cair aqui nesse meu baú. Agora eu só preciso jogar água lá em cima e esperar o bobo do Lopers jogar os diamantes. Olha só onde vai dar o final do caminho. Vai ser perfeito, porque ele nunca vai vir aqui perto da minha casa mesmo. Agora é só botar mais essa água aqui. E prontinho, o poço está completo. Quero dizer, como que o Lopers vai jogar diamante aqui se não ter nenhuma plaquinha, né? Já estava esquecendo. Deixa eu escrever. Jogue 32 diamantes para cada desejo. E aqui nessa outra, poço dos desejos. Prontinho, agora é só ficar escondido e esperar o bobo do Lopers vir gastar os diamantes dele. Ai, ai, muito bom. Eu estou pensando em fazer mais uma mansão de diamante aqui do lado, mas usando só diamante. Ué, o que é aquilo ali? Tem um poço? Eu nem sabia disso aqui antes. Isso, ele viu o poço, ele viu o poço. Se bem que eu estava precisando de água para fazer uma piscina gigante também. Oh, tem placa. Poço dos desejos. Ai, ai. Eu nunca que vou acreditar nisso. Essas coisas nem funcionam. Ah, essa não. Eu acho que ele não acreditou. Mas eu já sei. Eu vou me fingir de villager. E fingir também que meu desejo foi realizado. E quando ele ver, ele vai acreditar e cair certinho. Prontinho, novo plano em ação. Eu me transformei nesse villager bombadão e vou pedir para o poço para ficar mais forte. A hora que o Lopers ver que eu ganhei esse peso de academia aqui que está na minha hotbar, ele não vai se aguentar e vai jogar todos os diamantes dele aqui. Olha lá, ele já está vindo. Oh, cara. Não cai nessa não, villager fortão. Isso aqui é tudo mentira. Ah, não sei não, hein. Bem que eu queria ficar mais forte. Acho que... Acho que eu vou testar. Vai que eu consigo. Mais forte ainda, cara? Isso aí vai dar ruim. Isso aí é falso. Você vai gastar todos os seus diamantes? Ah, rapaz. Eu tenho muito diamante. Isso não é problema. Você que deve ser meio pobrinho, né? Ah, então vai lá. Quero ver se você consegue ganhar alguma coisa nesse negócio aí. Poço, eu quero ficar duas vezes mais forte. Nossa, ele está jogando os diamantes mesmo. Agora é só esperar um pouquinho que eu tenho certeza que vai se realizar. Prontinho. Agora é só eu jogar esse peso no chão que o Lopers vai achar que caiu do céu. Olha só, meu desejo realizou. Agora eu tenho mais peso de academia. Meu garoto. Fica com o peso de academia. Esse peso é meu. Dá pra cá. Agora eu vou treinar muito mais. Funciona mesmo. Nossa. Jogue 32 diamantes. Ah, quer saber? Eu vou pedir uma mansão de diamante do lado da minha. Então vai lá. Toma aí 32 diamantes. É isso. Ele está jogando. Ele está jogando. Agora é só eu ficar aqui. Vai. É só ficar esperando. Deve demorar o quê? Uns 10 segundos. A mansão vai aparecer aqui atrás. Alguns momentos depois. Já passou um minuto. Cadê a mansão? Deve ser porque ela é maior, né? Deve demorar. Vou esperar mais. Agora eu só preciso entrar aqui no meu túnel e pegar todos os diamantes pra mim. Ah, ele está aqui. 32 do Lopers e 32 que já era meu do Village. Corre, Davi. Corre, Davi. Senão ele vai descobrir depois. Já faz 10 minutos e nada. Será que eu fui enganado? Prontinho. Mais 32 diamantes pra conta, né? Porque 32 eu já tinha. Agora, como próximo plano, como eu sei que o Lopers tem bem mais dinheiro, eu vou me transformar de babá e vou cobrar muito caro pra cuidar do filho dele. Prontinho. Agora eu já estou pronto pra trollar o Lopers e, além disso, roubar todos os diamantes dele. Eu estou vestido de babá, mas o que ele menos espera é que eu vou fazer aparecer um filho dele que ele nem conhece. E vou cobrar muito caro pra tomar conta. Ele vai querer porque esse filho aqui não vai parar quieto. Vocês vão ver. Eu acho que ele deve estar lá em cima. Agora é só eu entrar, colocar esse ovo e chamar ele falando que o filho dele apareceu. Ah, eu vou colocar o ovo bem aqui. Tem bebê Lopers? Isso, deu certo. Agora é só eu fazer a voz da babá. Lopers, Lopers. Olha o que eu encontrei aqui. É o seu filho, menino. Nossa, fazia um tempo que ele tinha dado uma andada por aí e eu não tinha mais visto ele. Pois é, encontrei ele. Agora são 64 diamantes. Como assim? Você está cobrando porque você achou ele? Mas é lógico, esse menino é uma peste. Ele só me morde. Tá bom, tá bom. Cadê? Deixa eu... São 64 e se quiser que eu cuide mais, são mais 64. O que é isso? Está caro, hein? Você não viu do que esse menino é capaz? Está dando certo. Ele subiu pra procurar os diamantes. Tá, aqui em cima eu não tenho o suficiente. Deixa eu ir no meu cofre secreto. É... Vamos que eu estou esperando, menino. Fica ali na sala. Fica ali na sala, por favor. Já volto. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que ele deve pegar em algum lugar secreto, gente. Abre aqui uma passagem secreta. Eu escutei um barulho, um barulho. Cadê o Lopers? Cadê o Lopers? Uh, quantos blocos? Aqui, 64. Dois peques está bom. Será que tem... Ah, abriu, abriu, abriu. Corre, 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 corre. Ah, você está aí, meu bebezinho? Tá, cadê aquela mulher? Ô, menino, que demora é essa? Ah, sua voz está me lembrando a voz de alguém, hein? É que eu tomei friagem também. É... Choveu muito. É, friagem, né? É, tá. Toma aí, ó. Ó, 64 e agora mais 64 pra você cuidar um dia do meu bebê. Porque eu vou ter que sair hoje. Um dia não, é uma hora, na verdade. Uma hora só? É, eu falei pra você que ele é uma peste. Em uma hora eu pego um baú de diamante, eu vou mineirar. Então tá bom, então tá bom. Pode ir, pode ficar tranquilo que o seu filho está bem. Agora chegou a minha hora, galera. O Lopers deve esconder muito diamante aqui nesse quarto. Eu só preciso achar aonde que aperta pra entrar na passagem secreta. Sai daqui, menino. Nossa, tá com a frada toda cheia. Sai pra lá, sai pra lá que o Lopers que vai limpar quando voltar. Era por aqui. Agora eu só tenho que olhar certinho aonde que aperta o botão. Vou apertar tudo aqui, não quero nem saber. Abriu, abriu, fechou. Eu vou tentar de novo. Pula, pula, pula. Nossa, cheio de bloco de diamante. Tá cheio de baú também. Ah, esse daqui deve ser o diamante que ele me pagou. Mas olha pra isso, tá cheio de bloco. E esse baú também não tem nada. Acho que só pra pagar a babá ele usou quase todo o dinheiro. Eu acho que ele deve saber que o filho dele é super arteiro. Nossa, e olha esse. Além de estar cheio de bloco de diamante, tem uma bazuca. Só não combinou com esse vestido de professora, né? Mas tudo bem, depois eu volto a ser o da Viajana. Agora eu preciso é fugir daqui porque ele falou que logo vai voltar. Isso, agora eu já consegui fugir da passagem secreta. Agora é só ir pra minha casa. Vamos, 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 vamos. Não, ele apareceu. Ai, mineração, hein? O que? O que você tá com essa bazuca aí? Cadê meu filho? Não, não tem bazuca não, não tem bazuca não. Eu vi, eu vi. Cadê a bazuca? Devolha aqui. Uma hora já deu, seu filho tá lá dentro, tá? Pode ir lá falar com ele. Ah, tá. Ah, vai, explode. Não! Corre, 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 corre. Deu certo, deu certo. Eu peguei o tal dos diamantes. Ah, volta aqui, volta aqui. E ainda explodi toda a casa dele. Ah, agora ele tá sem casa. Você me paga.